Vou clear, só dá pra tomar aquele clear rápido Capture, protege Eita, boa, a gente pega Aí, pega um filho É, eu pego a cara aí, eu pego a mão Ó o cara pra lá, sai, 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 sai Matei Ah, não, 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 não Pela maldita, vai com o que é a mano Olha 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 Bora Bora A porra não tem mim que eu fio, a gente tem que matar a batalha A porra A gente tá na batalha A segurando o objetivo bravo Combustível do cara que acaba Ah, tá pegando a batalha Vai do Vai do Vai do Vai do Eita A rica no meio Fica no meio Fica 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 E.B. o Carambique 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 E.B. bateu 49 no dia bateu recorde nosso guerreiro E.B. o Carambique E.B. o Carambique Chamei o Carambique A bomba caia na hora Eu nem sabia Pum 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 E.B. o Carambique pela o caia o do carambique trabalho vale 封 somm A gente já tem um bom também Bora Falta Achei meus estritos Então pula um porra da knife Senta Peraí Não Não Vai O É Fique Fique é O inimigo está capturando o braço 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 eu sei que eu pego no último olha vai lima desabilitar esse esse xe matrix mas não dá para jogar não é muita pelas